Quer falar pra mim que é virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do WhatsApp Que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro O GW tá cantando, vai mulher ficar de quatro Tá achando que me enrola? Logo eu sou baseado Quer pagar pra mim de santa, acho que ela esqueceu Quer pagar pra mim de santa, acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarro nela fui eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Dá uma xericada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia Dá uma xericada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia E aí DJ Carvalho Quer falar pra mim, quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do WhatsApp Logo eu, o negão do WhatsApp Quer falar pra mim, quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do WhatsApp Logo eu, o negão do WhatsApp O que que tá acontecendo? Ela rebola, cheio de fogo O que que tá acontecendo? Ela rebola, cheio de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro O GW tá cantando, vai mulher ficar de quatro Tá achando que me enrola? Logo eu sou baseado Quer pagar pra mim de santa, acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarro nela fui eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu A mulher que é só calage, 24 horas por dia Dá pra xericada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia Dá pra xericada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia E aí, DJ Carvalho?